O que é o chinelo da Calvin Klein? 8,99. 20 pares de meia. 8,99. 5,99. Acho que eu vou levar, hein? 6,99 numa peça de roupa, assim, ó. Nossa, aqui, dá caro isso aqui, mano. Ah, cara, uma mala da Calvin Klein desse tamanho por 65 dólares, gente. Fala sério. Esse aqui tá bonito. Elegante, casual, 24,99. Salve, salve, galera. Isso tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Lucas Castilho. Seja muito bem-vindo ao Lucão e o Waze. Galera, o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu sei que vocês amam e eu adoro fazer. Que é vídeo onde eu vou mostrar as melhores lojas para você comprar aqui nos Estados Unidos. Então, você que mora aqui nos Estados Unidos e não conhece, acho pouco provável. Mas você que tá vindo pra cá, você que tá vindo se mudar pra cá, você que tá vindo passear aqui, saiba que essa é a melhor loja, a minha favorita. E eu nunca gravei aqui em Orlando. Eu só gravava, gravei várias vezes nessa loja, mas lá no estado de Massachusetts, lá em Boston, onde eu morava. E hoje nós vamos conhecer a Burlington, aqui de Orlando. Vamos ver se realmente essa loja, ela é maravilhosa aqui como é lá. Mas é lógico que eu posso adiantar pra vocês que eu vim aqui já várias vezes, embora eu não gravei. E sim, ela é incrível, inclusive, olha o tamanho. Não sei se vocês conseguem ter uma dimensão. Ela é maior do que a que geralmente eu frequentava lá, do que as que eu via em Massachusetts, tá? E assim, galera, 90% das minhas roupas eu compro aqui. Antes, quando eu cheguei nos Estados Unidos, 5 anos atrás, era mais barato. A gente sabe que as coisas subiam, mas em geral, por exemplo, camisetas que eu pagava a 8 dólares, hoje em dia tá 11, mas vamos combinar? Tá ok. Nem sempre são roupas de marca. Eu vou falar muita curiosidade sobre essa loja, que muita gente até que mora aqui nos Estados Unidos não conhece. Eu sei porque toda vez que eu venho, eu acabo tentando pegar informação com funcionário. Já conheci pessoas que trabalharam aqui, então a pessoa consegue me dar mais informações. Já pesquisei bastante. Coisa que geralmente, quem mora aqui e não produz um conteúdo, você vem na loja porque você gosta, compra e vai embora. Agora, você não tá pesquisando a história da loja pra saber, não é interessante. Mas é legal quando você recebe essa informação de graça e fala Ah, nossa, eu não sabia. Ah, então é por isso que é barato lá tal coisa, não sei o que lá. E é uma das lojas mais baratas até pra comprar produtos de marca. Roupas de qualidade, tipo assim, camiseta da Nike, tênis da Guess, Adidas. Por quê? Você vai saber durante o vídeo. Eu vou contar pra vocês durante o vídeo, tá? Seguinte, sem conversa afiada, vamos entrar aqui. Como vocês sabem, o Lucão é desses que entra filmando, já grava ali, todo mundo olhando. É desse jeito mesmo, que eu sei que é assim que vocês gostam. As roupas que eu comprei aqui, eu tenho roupa de 3 anos, 4 anos. A camiseta é de 2 anos, não tem um furo, não tem nada. Posso falar um negócio pra vocês? Lavou, tá novo. Galera, vamos lá. Pra vocês terem uma noção do tamanho da loja, é muito grande, tá? Muito grande. Então tem coisa pra criança, tem coisa pra homem, tem coisa pra mulher. Vários tipos, estilos de mulheres. Então, por exemplo, templo, size, tem a parte de clearance ali, que é a parte de promoção. Bolsas, chapéus, 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 sei lá como se fala, ladies, tá vendo ali, ó? Tem pra bebê, tem até pra coisa de casa. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa nessa loja. E vocês sabem, não tem como mostrar tudo. Então, se vocês gostarem, se for uma coisa que realmente agradar a vocês, e vocês quiserem conhecer com mais profundidade, quiser que eu mostre mais, até porque essa loja toda semana recebe coisas novas, os preços vão mudando, as coisas vão mudando, eu posso gravar com mais detalhes pra vocês. Pra isso, eu conto muito com seus comentários aqui nesse vídeo. Isso é um incentivo pra mim, isso é um feedback, se vocês gostam ou não, pra eu gravar mais pra vocês, beleza? Vamos começar pelo começo. Peguei dessa parte da loja, do canto esquerdo, até o canto direito, pra mostrar pra vocês. Vou começar com a parte dos homens, mas, mulherada, fiquem tranquilas, que eu vou mostrar pra vocês também, vou mostrar pra criança, vou mostrar um pouquinho do que tem de casa, vou mostrar um pouquinho de cada coisa. Olha isso aqui, seis pares de meia por 5 dólares e 99 centavos. E são meias boas, tá? Eu não sei se vocês conseguem ter uma dimensão pelo vídeo, da qualidade, mas não é aquelas meias raleazinhas não, tá? É meia grossa, ó. Meia boa, tá? Não é aquelas meias que ficam transparentes depois que você coloca no pé. Umas meias que você coloca no pé, parece que ela vira sacolinha. Olha isso aqui, 7,99, da Polo. Olha isso. São três pares, mas é aquelas grandes, eu acho que é tipo estilo pra usar com roupa social, né? Uma coisa mais assim. Ó, oito pares de meia, nove pares de meia. É oito mais uma de bônus. Os caras são ligeiros, né? Oito e noventa e nove. É aquelas meias grandes também, tá vendo? Eu sou o estilo mais uma meia soquete, uma coisa mais assim, que deve ser aqui, ó, aqui desse lado aqui, ó, da New Ballers. 7,99. Lucão, é original? Gente, a Burlington vem de coisas que não são de marcas famosas. Na verdade, tudo tem marca. Essa camisa, por exemplo, que eu tô, não é uma marca famosa, mas tem uma marca, alguma empresa que produziu. Alguma marca que não é conhecida que produziu. Mas, sim, vem de coisas que não são de marcas renomadas. E as que são, por exemplo, esse tênis da Fila, sim, gente, é original. Inclusive, tá 29 dólares. Nossa, eu gostei, cara! Eu gostei! Parece ser bem confortável aqui por dentro, quando pega assim, ó, bem macio. Gostei da cor também. Nossa! O problema de eu ficar gravando vídeo pra vocês é que eu fico tentado pra comprar. Porque aí eu tô sempre pegando promoção. Sei os dias que é maneiro vir, sei os dias que geralmente as lojas recebem roupas, as coisas. Aí eu fico, né, daquele jeito. Mas, bom, meia a gente já viu que tem bastante. Meia boa, meia barata. Sempre tem umas promoçãozinhas assim, etiquetinha destacada, ó, 6,29. Olha isso. Nossa, que meia gostosa, cara. Partezinha de chinelos aqui, ó. 9,99. Chinelo da Fila, da Náutica. O que que acontece? Piracaria, né, ou, enfim, qualquer coisa assim que seja fraudulenta, é crime. A Burlington é uma das maiores lojas de rede, né, de departamento, tudo, daqui dos Estados Unidos. Então, impossível, mano. Os caras botarem uma Calvin Kleinzona aqui. Olha o chinelo da Calvin Klein. 8,99. 8,99 o chinelo da Calvin Klein. Poxa, se fosse preto, eu levaria. O branco, acho que fica rapidinho, fica encardido, dá mó trampo, não, não gosto não. Mas se fosse branco, eu levaria, juro pra vocês. Puma, 15,99. Olha aqui, ó, que da hora esse aqui vermelho com preto. 15,99. Muita coisa, muita coisa eu compro aqui nessa loja, ó. Mais Calvin Klein por 16,99. Tá vendo? Eu não acho esses chinelos confortáveis. Eu acho que aqui é duro, tá vendo? O melhor que tem nesse estilo assim, pra mim, é a marca da Adidas. A marca da Adidas é muito macia. Muito gostosinha. Olha esse aqui do Dragon Ball. 12,99, Looney Tunes aqui, ó. 12,99 também. Ó, esse aqui da Capsule aqui, mano. Putz, velho, eu gosto de um Naruto, hein. 12,99. Aí, rapaziada, vocês gostam aí também? Eu piro, hein. Mas eu não gostei. Esse aqui deve ser, é aquilo que eu falei pra vocês. É meio que fabricação de uma empresa qualquer. Não é uma marca renomada, assim, conhecida. Não gostei do... É um plástico. Não gostei da qualidade, sabe? Não deve ser confortável pra se usar. Ó, que tamanhão disso aqui. Pra quem tem um pezão gigantesco, consegue de boa. Pessoa que é muito gorda, pessoa que é muito magra, pessoa que é baixinho, pessoa que tem o pé pequeno, pessoa que tem o pé muito grande, sofre pra encontrar as coisas. Mas, eu sei por experiência própria também. Aqui, galera, mano. Ah, é o caso de calça 45. Vai ter 46, 47, 48. Vai ter uns sapatos, uns tênis que é assim, mano. Daqui da ponta do meu rosto aqui, ó. Gigantesco, absurdo. Eu olho, às vezes, eu falo assim, mano, é impossível alguém usar isso. Mas, sim. Camisetas, tem umas camisetas que cabem 3 lucão dentro delas. Então, você vai encontrar. Olha o tamanho desse aqui. Ah, esse aqui é 13. 13 deve ser uns, sei lá, uns 44, 5, sei lá. 9,99. Da Oakley. Oakley zona náutica. 12,99. Em geral, vocês viram que é um arranque, cara. Faz tempo que não vejo nada da Hurley. 9,99. Faz muito tempo que eu não vejo. Que também é coisa que, enfim, marca que muita gente gosta, né? A parte do tênis, gente. Vocês podem ver que, assim, não tem muito um padrão. É tamanho e eles botam tudo o tênis que eles têm ali, ó. Eu tenho exatamente esse aqui, que eu comprei, sei lá, 3 meses depois que eu tava aqui nos Estados Unidos. 29,99. Da fila. Legal, né? Ó, fila também. Olha isso aqui. Estilo aquele da Adidas, né? Não sei se é Adidas. Mas os caras estão fazendo uns tênis nesse estilo, assim, né? Eu não acho muito bacana. Mas tem quem goste. 16,99 sandalinha. Sandalinha bem tiozão. Mas tem quem goste, né? Esse botinho, assim, ó. 24,49. Ó. Nossa, é aquela... Ah, esse aqui parece bota de construção. Acho que quem trabalha com as paradinhas, assim, porque é aquela que... Você pode derrubar um martelo aqui, ó. Aqui, ó. Não... É um negócio duro aqui, ó. Uma proteção. Provavelmente é alguma bota pra algum tipo de trabalho. É esse mesmo, ó. Ó. Tanto que é daquela marca de... Acho que é pneu, né? Good Ear. Good Ear. Que legal, cara. Que legal, cara, ó. Grossa. Deve ser aqueles bagulho que você pisar num prego, num fura. Tem umas botinhas, assim, pra galera que trabalha na construção, né? Chuteira. É, rapaziada, ó. A galera que gosta de um FUT, R$19,99. Cara, esse aqui... Olha o tamanho. Outra coisa, além da gente encontrar as coisas aqui de tamanhos especiais, não é muito mais caro. Né? Como no Brasil. Pra você achar, é difícil. E quando acha, você vai pagar, tipo assim, o valor de dois, três produtos. Olha o tamanho desse tênis aqui. Pensei, ó. Dessa chuteira. Mas, ó. Tá um bom preço, pô. Essa aqui tá R$19,99 também. Tá vendo? A gente tá num tamanho de tênis especiais? Não. Tecnicamente, não. Mais sapatos aqui. Eu não vou conseguir, galera, mostrar sapato por sapato. Gostei disso aqui, tá? R$35. Que marca que é? Ah, da Rebook. Rebookzão. Olha que bonito. Eu gostei. R$35. Esse da fila também tá a chave, tá? R$25. R$25, mano, num tênis da fila. E pensar que... É triste, cara. É triste. Ah, Lucão, você fica comparando com o Brasil. Mano, eu sempre vou comparar. É triste porque eu andava com uns sapatos velhos no Brasil. Que eu pagava R$80, R$90. Era desconfortável. Arregaçava o pé. Zoava rápido. Não era bonito. Você quer comprar um tênis desse aqui? É R$300, R$400, R$500 no Brasil. Como é que faz? Aí o cara trabalha uma hora e compra um tênis desse. Quem que ganha? Quanto tempo você leva pra ganhar R$500? Entendeu? Enfim. Bom, eu sou sempre tentado a mostrar com bastante detalhes as coisas. Por isso que às vezes os vídeos ficam longos. E eu sei que vocês gostam. Mas é muito grande a loja. Então eu dei uma mostradinha de leve ali nos tênis. Vou mostrar um pouquinho aqui da parte de casa. E mostrar as roupas pra vocês, pra mulherada. E é isso. Eu sou certeza que esse vídeo vai bater beirando uma hora fácil. Dando uma mostradinha nas bermudas aqui pra vocês. Bermudas masculinas, tá? Da Eco. Eu usava bastante Eco quando eu cheguei aqui. Eu acho que eles tinham bastante coleção. Plus size, sabe? R$10,99. Bermudinha aí de... Acho que é tipo moletom, né? Bem gostosinho o pano. E também a durabilidade dessas roupas é surreal. Eu não sou o tipo de pessoa. Tem um boné solto aqui do nada da Nike. Olha aqui. Vamos ver o preço. Aqui tá. R$15,00. E olha o preço dele na loja. Era R$26,00. Era R$26,00 na própria Nike. Lembra que eu tava com pra vocês? Que eu ia falar... Comecei a falar um negócio no vídeo. Falei, eu vou falar no decorrer do vídeo. O que acontece? A Burnington, ela compra produtos de marca diretamente das lojas, né? Das marcas. Por exemplo, ela comprou esse boné direto da Nike. A Nike tem lá no estoque um, dois bonés de uma cor, uma coleção que já foi, um negócio que já era. Aí eles pegam e vendem pra lojas como a Burnington e a Burnington vende mais barato. Por isso que você vê, tem a etiqueta da Nike. Se você levar na Nike, eles vão reconhecer como o produto deles é original. Pela própria qualidade do produto que você vê. Só que aí eles marcam, vem o preço que tava na Nike e eles marcam o preço deles, R$14,99. Tá entendendo? Então por isso que você consegue achar. Só que assim, vai ser sempre um item solto assim. É esse tamanho, é essa cor, tá vendo? É small. E acabou. É isso. Então se você for na Nike, você vai achar várias cores, vários tamanhos. Entendeu? Mais ou menos isso. Ó as bermudinhas. Tudo 10 conto, gente. Tudo nessa faixa de 10, 11, 12 dólares, ó. 12,99, 12,99. Tá na moda, assim, essas bermudinhas mais clean, assim, né? Inclusive eu tô precisando de umas, porque lá na Massachusetts o verão não era tão comprível. Eu tinha algumas, mas tô querendo comprar. Eu entrei bastante em piscina aqui com umas bermudas pretas. A maioria das bermudas que eu tinha eram pretas, assim, ó. Fui entrando nas piscinas aqui, cheio de cloro. Fui manchando tudo, né? Da hora isso aqui. E a barrinha, pá, 14,99. Bonitinho. É um bom preço, não é não? Fala aí. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui no departamento pra casa, né? Pro luar, as coisas que tem pro home. Eu vou mostrar mais coisas pros homens ainda. Não acabei de mostrar, mas isso é pra obrigar você a assistir o vídeo inteiro, que vai estar misturado as coisas ali. Brincadeiras à parte. Olha essa jarra aqui bonita, 5,99. Essa aqui tá maneira, tá? 5,99. Acho que eu vou levar, hein? Eu não tenho nenhuma jarra assim, ó. Aquelas, né? Não tenho zero necessidade, mas quero levar. Só porque tá com bom preço. Mas eu achei que tá com preço ótimo, tá? 5,99. E lembra, gente, não se faz a conversão. 7,99. Ela não é de vidro, tá? Ela é, acho que é acrílico, sei lá. Não sei, é um bagulho que imita bem o vidro. Mas é plástico. Não é vidro, na real. Essa aqui, ó. 7,99. Bonito, né? Por que eu tô falando isso? Que não pode converter. Porque às vezes você olha isso e fala assim, ah, 5 dólares, então tá dando 100 reais aqui no Brasil. A menos você vai comprar aqui pra levar pro Brasil, entendeu? A menos que esse seja o seu caso. Mas quem tá aqui, ganha um dólar, gasta um dólar. 9,99. Que bonitinho. Aloha. Só que alguém quebrou, fizeram o favor pra gente derrubar, ó. Quebrou o pratinho do Stitchleiro, né? Stitch. É. Aí tem umas coisinhas de decoração. Que por sinal eu tô precisando pra minha casa. Olha isso aqui. Que bacana. Como se fosse uma bíblia gigante. Bonito. 7,99. Baratinho eu achei, tá? E eu posso falar pra vocês que antes, eu acho que esses itens de decoração eram um pouquinho mais caros aqui na Burlington, tá? Era um pouco mais caro. Olha esses pratos. É vidro isso aqui. Cuidado. 9,99. 1,4. Bonito. Bonito, mas eu acho que a pessoa tem que saber ornar as coisas, né? Saber, assim, o Lucão é ruim demais pra isso. Coisa de jardim, pra você decorar. A sua casa, principalmente aqui na Flórida, né? Que as casas tudo tem uns espaços gigantescos, ó. 29,99. Acho que deve ser pra jardim também. Você coloca uma pontinha aqui, uma aqui. Parece que tem uns espaços proposital ali. Ó, umas coisas assim que eu queria colocar em cima do meu rack, sei lá, alguma coisa assim pra decorar a casa. Pesado, tá? 17 dólares. Nossa, cheiroso essa parte aqui. Meu Deus. E o medo de cair. Olha quanta coisa. Ó. Vamos ver. 12,99. O que é isso? É um bezerro de ouro? Elefantinho aqui, ó. Vamos ver o preço. Deve ser um porta-treco, né? Pra você colocar as coisas ali, ó. 12,99. 12,99. Preço legal. Que bonitinho isso aqui. Elefantinho nos livros. 11,99. E aí, galera? Fala pra mim. O que vocês estão achando? Eu sou um cara que, às vezes, gosto de sair pra andar. Aí, 13,49. Eu acho que eu vou levar. Acho que eu vou levar. Olha que legal. E funciona real, ó. Você bota uma pilha aqui. Ah, eu acho que eu vou levar, mano. Pra deixar de decoração assim, ó. Bonito, não é? O que vocês acham? Vocês levariam? 3 dólares, cara. 3 dólares e 49 centavos. Muito baratinho. Eu vou terminar de gravar o vídeo e volto aqui buscar. Certeza. Certeza. A galera do Instagram, eu vou compartilhar com eles lá. Se eu realmente vou comprar ou não. Se eu realmente comprei ou não. Agora, porta-retrato tem de tudo que é tipo, ó. 13 dólares. 7,99 esse porta-retrato aqui, ó. Era 25 dólares. 13,99. Ah, esse aqui que eu falei que tá 13 dólares, na verdade, abaixou, ó. Tá 6,99. 6,99. Todos abaixaram os preços. Eles estão com o preço de antes e o preço de agora. Que lindo. Muito bacana. Veras, ó. Veras. Velas aromáticas. Confesso que eu já comprei uma vez. Não gostei. Mas eu acho que tem várias marcas, né? Então, o legal é você descobrir uma marca que é boa. Que talvez tenha qualidade. Ó, 35 dólares a plantinha ali, ó. Um plantinho artificial, assim, também, que eu queria pra minha casa, ó. 39 dólares. Nossa, esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui tá bem bonito. Se esses aqui forem 39, também é capaz de eu... Ó, 39 dólares. Nesse momento, eu quero ligar pra minha mãe e pra minha irmã. Pra elas me derem sugestão. Elas sempre me ajudam com sugestões dessas coisas. Ó os quadros, que bonitos. Lembra o preço? 14,99. Tá ali no cantinho. Mostrar, porque senão a galera não acredita. 19,99. Dá pra fazer uma decoração legal, né? E você vê que tem pra criança, ou pra um quarto gamer, alguma coisa assim, ó. Olha esse que legal, ó. Do Spider-Man. 9,99. Nossa, pesadinho. Tem bastante coisa. Mais uns relógios, assim, também, ó. 7,99. Bonito. Branquinho. Legal, né? Um do que que a gente encontra aqui. Mais quadros. Aqui tem umas coisinhas de escritório. Você vê como que é aleatório, assim. Como tem variedade, né? Com Deus, todas as coisas são possíveis. Posso ouvir um amém? Quem digitar amém nos comentários é porque tá aqui assistindo esse trecho. Eu vou saber se você realmente tá assistindo o vídeo do Lucão, realmente. Ou se você anda pulando, se você não tá nem aí pra comentar, nem nada. Deixa eu ver aqui, ó. Fiquei curioso agora pra ver o preço disso aqui. Isso aqui deve ser tipo uma agenda. 4,99. 4,99. Que lindo. 4,99. É um caderno de anotações. Que legal, cara. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Eu acho que eu vou levar esse aqui de presente pra uma pessoa. Eu gostei tanto que eu acho que eu vou levar esse de presente pra uma pessoa. De verdade. Bom, eu preciso ir gravando pra vocês. Eu volto aqui de novo. A galera do Instagram vai ver o que que eu comprei ou não. Aqui a gente tem abajur, tem tapete. Não tem como, gente. Eu não posso passar em coisa por coisa. Tá vendo que aqui, ó. Tem essa seção aqui, ó. Chamada Big e Tall. Tem ali, ó. Um grandão ali, ó. Vamos lá, filho. Me ajuda aí. Foca. Aí. Você consegue ver de longe. Toda essa seção aqui, esse trecho, é aqui, ó. É o plus, 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 do plus, do plus, do plus size. Foca. 3X. Tem coisas 3X, 4X, 5X, 6X. Tem coisas, assim, gigantescamente grandes, com todo o respeito. Até porque, né, eu não sou ninguém pra, né, querer me achar alguma coisa. Mas é só pra vocês entenderem que dá pra você encontrar diversos tamanhos aqui. Diversos tamanhos. Tanto de permuda, quanto de camiseta. Essas tiquetinhas de clearance. Sempre fica atento a elas quando você vier pra cá. Porque é a parte de promoção. Tá? Eu já comprei. Já cheguei a comprar camiseta por 2 dólares. 1 dólar. Olha isso aqui. 6X. Pra você ter uma noção. Eu uso 2X, cara. Então, 6X, pensa. Que estileira. Achei bacana, tá? Pra uma prainha, uma coisinha assim. Tem coisas bonitas. Ó, R$8,99. E não são panos ruins, gente. Vai por mim. Vai por mim. É R$6,99. Não é algo que você vai comprar. E, ah, vai comprar e vai estragar rapidinho. Porque eu vejo, às vezes, pessoas falando isso, né? Ah, não, não compensa. Mas só se você comprar uma coisa com marca mais famosa. Porque aqui tem essa marquinha. X-Ray jeans. Ninguém nunca nem viu. Entendeu? Tipo, deve ser roupa de China mesmo. Mas não são ruins. Por experiência própria. Eu acho que eu tenho 90% das roupas que eu comprei 4, 5 anos atrás. O problema é que muitas delas não servem, né? Muitas delas não servem assim. Sejam tão largas ou coisa assim. Olha isso aqui que legal. R$14,99. Aí tem bastante, gente. O céu é o limite. Aqui é a seção masculina. Mas pras mulheres também, mesma coisa. Lá do outro lado que a gente vai ver agora. Só pra vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais. E pra vocês, de uma certa forma, poder conhecer o que a loja vende, né? Não vai dar pra mostrar tudo. Mas eu consigo, pelo menos, passar assim. Pra você falar assim. Nossa! A loja vende coisa pra banheiro. Que legal! Ah, aqueles cestos, toalhas e não sei o que lá. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa toalha. A grossura. Da Bibi, tá? De marca. Olha a grossura. Olha. Nossa, que delícia de toalha, cara. Gigantesca. Olha os preços. R$6,99. Essa é a hora que eu fico assim... Olha, é oversized. Então assim, é aqueles tamanhos que são maiores mesmo, né? R$8,99 esse aqui. É aqueles tamanhos que são maiores. Eu fico tentado em comprar. Só que assim, eu moro sozinho. Eu devo ter pelo menos umas 6, 7 toalhas. Fala pra mim. Tem necessidade? E são toalhas boas. São toalhas boas. Então, não tem a menor necessidade. Não dá, né, cara? A gente fica tentando... Acabei de comprar aqui, ó. Comprei uma bermuda. Uma bermudinha bem... Um paninho bem levinho. Super gostoso. R$5. Eu falei, ah, cara... R$5. Aí eu peguei e fui experimentar ali. Ficou perfeito. Eu falei, quer saber? Eu vou levar. Mas, ó... Eu tô passando assim, enquanto eu vou falando com vocês, pra vocês verem alguns produtos. Panelas, ó... Eu contei essas panelas aqui, né? Da T-Fall. Acho que é assim que fala. E essas panelas aqui, vocês comentaram no vídeo que o jogo que eu comprei custa R$1.800 no Brasil. Eu paguei R$70, se eu não tô enganado. R$70 e pouquinho. Alguma coisa assim. Eu sei que tá lá nos vídeos que eu postei sobre a minha mudança, né? Pra cá. Inclusive, você que é novo aqui no canal, ainda não tá inscrito, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Eu dou diversas dicas pra quem quer morar, estudar. Ou somente conhecer, tem curiosidade sobre os Estados Unidos. E tem uma série de vídeos aqui da minha mudança de nossa atitude pra cá. Então eu tive que comprar os móveis todos novos, as panelas. A casa inteira. Tudo. A minha primeira compra no mercado. Tem tudo aqui no canal. Se você tá aqui já há algum tempo, por sinal, por algum motivo que perdeu, corre lá pra acompanhar esses vídeos que tá muito legal. Olha só o edredom da Kama King. Eu tô mostrando um item, pelo menos em cada corredor, pra vocês terem uma noção. Ele vem com dois travesseiros, tá? Travesseirinho, assim, almofadinha. Vamos dizer assim. Que bonitinho, ó. Os detalhezinhos, como se fossem umas pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? São cinco peças ao todo. Então ele tem os dois travesseirinho, as duas coisas, o edredom e o lençol. Olha quanta coisa vem. Olha o preço. Olha o preço disso, gente. Cinquenta e nove e noventa e nove. E é daqui pra baixo, tá? A maioria disso aqui. Tem uns que é trinta e pouco, Kama King Queen. Quarenta e pouco, cinquenta dólares. A maioria é daí pra baixo. Uma curiosidade pra vocês, tá? Eu sei que isso não é exclusividade dos Estados Unidos. Mas é muito comum os homens irem pra praia, pra piscina, de sunga. Aqui é muito raro você ver o americano em si usando sunga. Usa? Tem gente que usa? Tem. Mas não é tão normal quanto o Brasil, por exemplo. É isso que eu quero dizer, tá? Olha pra vocês terem uma noção. A parte de trajes de banho, tá? Até aqui, ó, né? Ou a parte de piscina, pra nadar. São esses shortinhos, assim, ó. É isso aqui que geralmente o americano usa. Você pode ver isso também muito em filme também. Geralmente você vai ver realmente usando a sunga ali, né? E no Brasil é bem comum, mas eu sei que também muita gente gosta de usar uma bermudinha. Mas aqui tem até, as lojas tem até uma sessão de trajes de banho que vai ser sempre, nunca vai ser sunga. Você não vai achar sunga aqui, né? Nessa questão aqui, nessa parte de piscina, tá vendo? É tudo assim, ó. Que é aqueles paninhos, aquelas bermudinhas de tactel. Tipo tactel, sei lá, aquele pano bem fininho, tá vendo, ó? Esse aqui tá legal, serve 9,99. Chega, Lucão, de comprar. Esse aqui que eu comprei, pode ver que é um pano bem fininho. A ideia é justamente pra isso. É pra eu poder entrar na piscina e pra eu poder usar, assim, em casa. Uma coisa, assim, mais confortável, sabe? Uma coisa mais de boa, assim, muito... Um pano que você nem sente que você tá vestido. Porque eu tenho muita... Tinha algumas, né, bermudas de moletom. Uma coisa mais, assim, que é um pano mais grosso. Geralmente tem umas canecas mais legais aqui. Caneca do Friends, caneca do Harry Potter. Hoje não teve. Aí tem que... Você tem que vir pra achar. Ó, tá vendo? Esse aqui tá quebrado, dos mínios. 5,99. Esse aqui provavelmente é algum cliente, né, que pega, derruba. Ó esse aqui da Marvel, que legal. Homem-Aranha. Do Miranha. Quanto que tá? 5,99 também. Bacana. Bem legal. Ó, copos. Nossa, esses copos aqui parece... Ah, parece que é pintado, né, ó. 4,99 do Harry Potter. Esse copo aqui que simula com a cerveja. Gente, que susto. Tomei um susto. Legal. 4,99 também. Jarra de vidro. Vamos ver quanto tá essa jarra de vidro. 4,99 também. Pesadinho. Bom, vocês puderam ver que tem bastante variedade, né? Vamos mostrar a parte de roupas pra mulherada, então? Porque eu sei que é uma coisa que vocês com certeza querem ver. Produtos pra limpar a casa, detergente. Negócio que ajuda você a limpar o fogão. Desinfetante. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Não dá pra eu mostrar tudo pra vocês. Se você já comprou mala no Brasil, você sabe o quanto isso é caro. A única vez que eu fui atrás de mala no Brasil foi quando eu tava vindo pros Estados Unidos. E eu fui pesquisar os preços. Uma malinha menor que essa. Uma malinha desse tamanho aqui era 150 reais. 200 reais uma malinha pequenininha. Pequenininha. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bibi é uma marca, tá? Bem conhecida aqui nos Estados Unidos. Imagino que no Brasil também, mas enfim. Uma dessa aqui no Brasil deve ser uns 600, 700 reais. Então, eu sei que a grande maioria, infelizmente, não conhece. Olha o preço desse aqui. Cadê? Eu acabei de ver o preço, gente. 65 dólares. Uma mala dessa. 65 dólares. Essa aqui eu não achei o preço. Só que deve ser mais barata ainda. Ó. E não é aquele negócio 100% mole, tá vendo? O problema é que às vezes com tratamento, né? Que dão no aeroporto nem compensa investir muito em mala. Olha essas caras. Olha essa aqui que bonita também, da Bibi. 59 dólares. Só que essa aqui é menorzinha, né? Essa aqui é menorzinha. Uma grandona. Olha essa aqui da Calvin Klein. Vamos ver. Quero achar. Essa aqui é grande, ó. Essa aqui é a maior zona. Ah, velho. O problema é que tá difícil. Aqui, ó. 65 dólares. 65 dólares. Uma mala. Zona dessa aqui, da Calvin Klein. Olha essa. Essa aqui tá top, tá? Essa aqui eu gostei. Essa eu compraria fácil. 65 dólares. Ah, cara. Uma mala da Calvin Klein. Desse tamanho. Por 65 dólares, gente. Fala sério. E olha a qualidade, ó. Que legal, né? Que legal. Isso aqui é mais de mil reais no Brasil. Assim, eu falo de olho fechado. Sem medo de errar, cara. Sem medo de errar. Pela marca em si. Mulherada, chegou a vez de vocês brilharem no vídeo. O Lucão nunca esquece de vocês. Vocês estão sempre aqui fortalecendo. Comentando no vídeo. Então, óbvio que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Pode ter certeza. Eu não posso dar muita ênfase nas lingeries. Nas coisas porque ia ficar muito estranho um homem filmando as lingeries. Mas, bem rapidinho, ó. Duas peças por 9,99 do Sutiã, tá? Então, assim, só pra vocês terem uma noção. É isso. É o que eu vou mostrar dessa parte aqui. Porque você tem que concordar comigo que não é, né? Muito legal. Ó a parte de clearance aqui. Que é a parte de promoção. E, ó. Olha o que tá escrito ali, ó. Para mulheres plus. Mulheres plus size. Então, mulher que é mais gordinha. Fica tranquilo que aqui você também vai encontrar algumas coisas pra vocês, tá? Algumas não. Bastante coisa. 16,99. Olha que bonitinho. O maior problema pra me mostrar, gravar isso pra vocês, é esse aqui, ó. Tá vendo como que é, tipo assim, não tem um padrão, gente. Tá tudo misturado aqui. E você tem que chegar aqui e ir fuçando. E ir olhando. Entendeu? Olha esse. 17,99. Eu sei que tem diversos gustos. Então, assim, eu vou mostrar tudo que eu vi aqui. Que, às vezes, pode ser uma coisa que eu acho não bonito. Pra não dizer feio. E talvez tem gente que goste. Ou talvez tem coisa que eu mostro aqui e acho bonita e tem gente que não gosta. Enfim. Mas, ó. 24,99. Esse aqui é pra aquela mulher mais gordinha, né? Mulher plus size. Como na própria plaquinha diz aqui, ó. 24,99. Esse aqui eu não gostei muito, não. Olha esse aqui que bonito. Eu gosto, assim, de uma cor básica. Porque não tem erro, né? Isso aqui com um acessório. Fala aí, mulherada. Fala se o Lucão tá errado. 16,99, ó. Ah, ele é tipo um macacão. É macacão que fala? Sei lá como é que fala isso aqui. Mas não é vestido. Não é vestido. Olha esse aqui, ó. 19,99. Eu tenho aprendido isso. Que tudo com acessório você dá um tchararam gigantesco. Nossa, esse aqui parece uma roupa de super-herói. O tecido. Aquele... Ai, da Calvin Klein, mano. R$29,99. Olha lá, ó. R$29,99. O tecido parece, sei lá, daquelas roupas de surfista. Sabe? Uma coisa meio assim. Ó. R$19,99. Esse aqui já é um conjuntinho diferente. Bom. Difícil pra eu mostrar assim nessa bagunça que tá aqui. Mas é isso. Olha isso aqui, gente. O chinelinho da Bibi pra criancinha. Tá aqui, ó. R$9,99. R$9,99. Que bonitinho. Pézinho bonitinho. Os tênis. Eu sei que tênis de criança é caro no Brasil. Às vezes mais caro até do que de adulto, né? R$17,99, ó. Da... Acho que é Patrulha Canina que fala, né? Não tenho certeza. Olha esse aqui da Eco. Que bonitinho. R$9,99. Tênisinho da Eco, cara. Esse pai, esse aqui compensa com o Brasil, tá? Porque você vai pagar, por exemplo, R$50,00. Um desse aqui. Tá R$50,00? Você paga R$50,00 num tênis da Eco. Aí, R$12,99. Olha a sandalinha da Disney. Disney Baby. Ai, que bonitinho. Nossa, esse aqui é pra recém-nascido. R$5,99. Dá pra ver que é bem sensível, assim. Bem delicadinho. Certeza, esse aqui é mais pra um recém-nascido. Ó, a sandalinha aqui também. Menininha. R$12,99. Ó o fila. Filazinho. O filazinho, gente. Vamos ver quanto tá o filazinho. R$19,99. Ó. Bootzinho bonitinho, né? De novo, galera. Tudo original, tá? Tudo original. Vamos ver a sapatilha. R$10,99. Não conheço essa marca. Ó a Puma. Tênis da Puma. Bonitinho. R$22,99. Tá mais caro. Mas ainda assim, né? Eu sei que criança perde muito, né? Perde com muita facilidade. Enfim, você vê que a criançadinha, a garotadinha aqui passa bem, né? Ó esse aqui, ó. R$15,99. E às vezes, você vier aqui sempre e olhar, é que no vídeo não dá pra fazer isso. Mas quem vem sempre, olha, acha coisa por 4 dólares, 5 dólares. Sempre vai achar. Sempre vai achar. Por isso que quem mora aqui, geralmente, tem muita coisa. O americano em si tem muita coisa. Muita coisa boa. Muita coisa nova. Porque quem vem sempre acha umas promoções tão boas que você fala assim, cara, meu filho não precisa mais estar 3 dólares esse tênis. Então você acaba levando. E às vezes usa uma vez, duas vezes. Entendeu? Ó. R$10,99 essa calça aqui. A gente ainda tá... Ó pra você ver quanta coisa que tem pra mulher plus size. Não é dois itens não, gente. R$12,99. Que é o que eu tava falando pra vocês. A diferença daqui dos Estados Unidos nesse sentido de roupa pra quem é mais gordinho, pra quem é menor ou coisa do tipo. R$16,99. Olha que bonito. Bonito, né? Calça jeans. R$19,99. Ó, com os estilinho rasgadinho ali, ó. Esse aqui, ó. São duas. Não sei o que que é. Não, são três. Não sei o que é isso. É tipo pra você usar por baixo da roupa, uma roupa de ginástica, algo assim. Só não tô achando o preço. Aqui, ó. O preço tá aqui desse lado aqui, ó. Vamos ver. R$11,99, cara. R$11,99 com três peças e tem qualidade, tá? Você pega na peça e sente no tecido que é bom. Eu sou filho de costureira, né? Então, cresci ouvindo isso da minha mãe, aprendendo com ela. Quando a gente ia comprar a roupa, era sempre assim. Olha, não vai dar pra tirar. Tá muito apertado aqui, cara. Na verdade, já até saiu ali, ó. Tá vendo o cabide? É ruim pra mostrar. Era R$139,00 na Calvin Klein. Lembra que eu falei pra vocês? Eles pegam da própria loja e vendem aqui. R$29,99, tá agora. Não, não, não. Pera aí que eu falei besteira. Tá aqui, ó. É R$29,99. É o mesmo preço. Aí, eu consegui tirar, ó. Esse aqui não é plus size, não. Mas olha que bonito. Olha que elegante. E aí, mulherada? Usariam ou não usariam esse aqui? Fala pra mim. Você vê que o Lucão sempre valorizando vocês, né? Sempre valorizando vocês. Eu falo pros meus amigos homens que são youtubers. Eu falo assim, não é porque você não entende muito que não tenha, né, as seguidoras que não querem ver, né? As inscritas também, né? Olha esse aqui, R$12,99. Estilo esportivo, que legal. Los Angeles Champions Worldwide. Legal. Bem legal. Ó, camisetinha básica R$12,99. Tecido bem gostoso. Olha esse aqui. Eu achei que era New Balance. R$12,99, mas era R$29,00 na... Na própria Benjamin Black. Tá vendo aqui? Acho que é isso. Só isso, tá vendo? Tem aqui. Vamos ver. Ó, Calvin Klein. Outro vestidinho da Calvin Klein por R$39,99. Vamos ver quanto que ele custava na própria Calvin Klein? Ó, R$135. No Brasil, geralmente, é 10 vezes mais caro. Então, se você for numa Calvin Klein no Brasil, no mínimo, no mínimo, tá? Você vai pagar aí uns R$700, R$800, isso aí, se não mais. Pra ser 10 vezes mais caro, seria pra ser R$1.000, né? R$9,99. Calça de moletom. Ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma leg. Nossa, mas esse pano... Eu sei que no vídeo vocês nunca vão ter, assim, noção. Mas pensa num pano... Bom. Num pano, assim, gostoso de tocar. Não é leg isso aqui, não. Falei besteira. Acho que não é leg. Mas é tipo... É tipo um elástico, sabe? Ó, tá vendo aqui, ó? Ultimate Control. Deve ser pra ajustar, né? As gordurinhas. R$9,99. R$9,99. Ó, tem um detalhezinho atrás aqui. É como se fosse um cinto. Bonito. Bem bonito. Bom. Vamos ver o que mais que a gente consegue encontrar aqui. Ó. R$6,99. R$6,99 numa peça de roupa, assim, ó. Que já vem com um cordãozinho aqui, ó. Pra combinar. Por isso que eu falo. Tem que vir. Tem que olhar. R$4,99. Ó. Basiquinha. Só que é o que eu falei. O problema dessa loja em si... É que, assim... Pra eu conseguir transmitir no vídeo algo que talvez te interesse, vai ser difícil. R$6,99 essa calça que parece que foi lavada com produto alvejante. Desmanchou, desbotou toda ela. Parece uma calça velha que eu tenho, que eu não uso mais. Olha isso aqui. Vamos ver quanto é essa aqui. Tiquetinha vermelha. R$5,00. Mulherada. Olha isso aqui. R$5,00. Uma calça de moletom. Super confortável. E aí, mulherada? Usariam ou não usariam? Vai comentando aí pro Lucão. Vai comentando aí, ó. R$10,99 o conjunto, tá? O conjunto. Quando tá amarradinho assim, ó. Um no outro. Já é o conjuntinho. Que parece que... Eu não sei se é saia... Ah, não. É uma bermuda. Olha aí. Bom. Às vezes eu olho roupa assim... E falo assim... Ah, feio. R$4,99. Isso aqui é leg, não é não? Não. Isso aqui deve ser uma roupa pra usar por baixo. Sei lá. Às vezes eu olho uma roupa assim e falo que eu não gosto. Mas aí, quando você olha numa mulher na rua... Dependendo da combinação que ela estiver usando, fica bonito. R$4,99. Isso aqui é leg, eu acho. Sei lá, cara. Desisto de julgar o que é leg e o que não é. Então, aí às vezes você olha na combinação total... Ó. R$4 e... Conta R$5,59. De moletom. Na combinação com sapato, com brinco, com tudo, fica bonito, né? Tem gente que tem estilo também, né? Tem gente que tem estilo, geralmente usa umas coisas mais exóticas. Assim, fica... Fica legal. Fica bacana. R$14,99. Calça jeans. R$14,99 também, ó. Olha a moral que o Lucão tá dando pra vocês, mulherada. Tô mostrando bastante coisa. Ó, a bermudinha. Vamos ver a bermudinha jeans aqui? Vou tirar pra mostrar. Ó. Vamos ver o preço. Quero ver o preço. Deixa eu ver. Deve ter aqui, ó. Não, não tem. Mas deve ser... Ali, ó. R$12,99. Eu ia chutar R$10,99. Tá R$2,00 mais caro. Ó. R$11,99. Shortinhas jeans. Mulherada, pensa comigo. Imagina você trabalhar uma hora... Uma hora do seu dia, tá? Você trabalha 10 horas por dia? Aí não, onde você trabalha aí no Brasa. Imagina você trabalhar uma hora e comprar um shortinho desse aqui, ó. Fala pra mim. Isso... Isso aqui é acelera de recém-chegado, tá? Olha aqui, ó. É o mínimo do mínimo do mínimo que... Que eu tô falando. Porque, obviamente, alguém que já tá mais desenvolvido aqui tá ganhando bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Então, imagina. É isso que eu falo, cara, que é incrível, né? De pensar nos Estados Unidos, ó. São duas calças dessa aqui. Eu acho que essas calças são tipo umas... Umas paradinhas meio modeladoras pra você usar por baixo da roupa, né? Olha o preço. R$8,99. Significa que tá R$4,00. R$4,50 cada uma. Tá maluco, cara? Ó, R$8,99. Essa aqui deve ser tipo uma leg, né? Essa bermuda tá querendo voar do meu braço toda hora. Tô aqui me fazendo malavarismo pra gravar pra vocês. Por isso que eu falo que eu vou deixar pra pegar depois. R$9,99. Dá champion, tá? Ó, isso é leg. Eu vou apostar que isso é leg. Tô certo ou tô errado, mulherada? Isso é uma leg. Eu acho. Eu acho. Aquelas, né? Mostrando alguns sapatos aqui pras mulheres. R$19,99. Da Apollo. Olha aí, ó. Vamos ver o que mais que a gente encontra. Olha essa sapatilhazinha aqui, vamos ver. R$12,99. Olha que bonitinho. E eu achei bonito, tá? Essa aqui eu boto minha mão no fogo com o selo Lucão de aprovação, de qualidade. De beleza. Essa aqui depende do que que estaria combinando. R$16,99. Olha esse aqui da Guess. Bonitinho também. Mas esse aqui eu sei que tem gente que não gosta. R$25. Que é tipo uma tamanquinha, né? Sei lá. É engraçado que eu devo estar falando os nomes tudo errado. Aí eu acho que vocês ficam olhando em casa e rachando o bico, né? Esse é da Náutica, ó. Bonito. R$19,99. Olha aí, ó. Olha como que é por dentro. R$36. Isso aqui é um... escarpão. Sei lá. Não sei o nome disso não, mas enfim. É um sapato de salto. R$19,99. Que marca que é esse aqui? Fila. Ó. Bonito. Fila branquinho. Então tem tênis pra vocês aqui também, mulherada. Isso aqui eu sei que... Eu não gosto, tá? Eu não acho bonito, mas eu sei que tem muita mulher que gosta. R$16,99. Da BB. Isso tá mancão. Sei lá o que que é isso aqui. Como é que se chama com todo o respeito do mundo. Se você gosta, você tem que usar mesmo. R$14,99. Ó a sapatilha. Isso aqui bonitinho, tá? Isso aqui tá bonito. Elegante, casual, pro dia a dia. Ó. R$24,99. Você consegue trabalhar com ela. Você consegue ir pra igreja com ela. Você consegue ir pro shopping com ela. Tudo depende da sua combinação. Pronto. Pronto. Esse aqui tá bonito, tá? Eu acho bonito. Eu acho muito bonito. Mulher que usa uns sapatos assim. Mas geralmente... Assim, teria que ser um salto mais fino aqui. Esse é grosso. R$25. R$25. Acho que fica uma cara de mulher elegante, assim, sabe? Eu acho muito chique. Acho muito chique. Bom, deu pra vocês terem uma noção da variedade de coisas que também dá pra encontrar aqui. Ó esse aqui, ó. R$35. Tem gente que gosta desse estilo assim também, né? Ó. Vamos ver esse outro aqui. Cadê o preço? Tá sem preço esse aqui. Tá sem preço. Mas deve ser, sei lá, R$15, R$20. Ó, não sei. Às vezes depende da marca também. Caninho alto, ó. Tá bonito esse fila, tá? R$25. Tá bem bonito esse aqui, ó. Ó o detalhezinho aqui, ó. Que legal. Maneiro demais. Demais, demais, demais. Olha esse estilo all-starzinho. Só que mais alto. Botinha. Não pode faltar, né? Pra gente encerrar aqui essa parte de... De sapatos femininos. Ó, putz. Eu preciso achar o preço desse aqui pra falar pra vocês. Preciso. Tá bonito, tá? Esse aqui tá bem bonito. Mas eu não vou conseguir mostrar o preço porque não tem. Ah, não. Tem sim aqui, ó. R$27,99. Gente, olha que bota bonita. E... Não sei se é couro isso aqui ou sei lá o quê. Mas, ó. Parece ser bom, tá? O modelo que eu quero. Parece ser bem bom. Bom, pessoal. Ainda... Assim, já tô aqui há uma... Mais de uma hora dentro dessa loja. Gravei bastante coisa pra vocês. 20 pares de meia. R$8,99. 20 pares de meia. É uma meia mais fininha. Mas eu acho que até pro... Pro verãozão, tal. Até se pede isso. Meia estilo soquete. 20 pares de meia, cara. Já falei pra vocês que é 20 pares de meia? Então eu não vou conseguir mostrar tudo, tá? Vou mostrar uma bolsa. R$19,99. Olha aí, ó. Mais uma vez. Dando aquela moral pra mulherada. Que segue o lucão. R$27,99. Só que, assim... Não tem como, cara. Não tem como. Eu tô há bastante tempo aqui já. Gravei muita coisa pra vocês. Ainda teria muita coisa pra ser mostrado. Entendeu? R$14,99. Da Nike. Olha aí. Que gatinha. Aqui já é uma sessão pra mulheres mais esportistas. Pra vocês verem como tem vários tipos de sessão pra vários tipos de mulheres. Várias promoções. Uma mesa ali, ó. Com óculos abaixo de R$10. R$10 ou abaixo. Então aqui são alguns óculos femininos. E eu não vou ter como mostrar tudo pra vocês, cara. Não vou. Ó. Algumas sessões já tem até a marca, assim, qual que é. Ó. Da Tommy. Olha isso aqui, ó. R$14,99. Olha o preço dela que era. R$39,50. Na Tommy. Na própria Tommy. Então, assim, eu vou ter que voltar aqui e gravar um parte 2 com outros itens. Aí eu vou tentar focar em outras coisas que eu não mostrei nesse vídeo. Pra ficar, né? Um vídeo diferente, mas na mesma loja. Pra isso, eu preciso que vocês comentem. Porque se vocês comentarem e eu ver que vocês gostaram, eu sei que eu devo voltar aqui e gravar. Ninguém comentou. Todo mundo gostou, mas ninguém comentou. Não tem como eu saber. Aí eu não volto e não gravo. Entendeu? Porque que é importante você reagir e engajar com o vídeo. Inclusive, eu tinha visto uns panetones lá atrás, balduco. Eu queria ver o preço no fim. Agora já tô aqui na frente. Pra pagar uma parada que nem era pra eu tá levando tecnicamente. Mas é isso. Um grande beijo no seu coração. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. É nóis. Fui. Tchau.